O Rei da Glória O Rei dos Reis Senhor dos Senhores Soberano Deus É Jesus É Jesus É Jesus Desceu da glória E homem se fez Varão de dores Servo sofredor Padeceu Sim, Jesus Padeceu Sim, Cristo Entregou Sua vida De forma espontânea Ele é Deus Ninguém poderia Obrigá-Lo Foi Seu próprio amor Que o moveu Por isso reina Acima dos céus E tem um nome Capaz de nos salvar É Jesus É Jesus Só Jesus Virá em breve O Rei dos Reis Vestido em glória Com todo o Seu poder Reinará Sim, Jesus Reinará Com todo o Seu poder 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 O rei da glória O rei dos reis Senhor dos senhores Soberano Deus É Jesus É Jesus É Jesus Desceu da glória E homem se fez Varão de dores Servo sofredor Padeceu Sim, Jesus Padeceu Sim, Cristo entregou sua vida De forma espontânea Ele é Deus Ninguém poderia obrigá-lo Foi seu próprio amor Que o moveu Por isso Reina Acima dos céus E tem um nome Capaz de nos salvar É Jesus É Jesus Só Jesus Só Jesus Virá Virá Em breve O rei dos reis O rei dos reis Vestido em glória Com todo o seu poder Reinará Sim, Jesus Reinará O rei dos reis O rei dos reis O rei dos reis Amém 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 Amém